E aí pessoal, e aí continuando, no vídeo anterior eu mostrei esses filtros aqui para você colocar na frente do flash e aproveito para mostrar agora esse difusorzinho, olha aí a marca comprada na GXtreme, aqui eu precisei fazer uma adaptação para ficar melhor, ele vem com esses encaixes aqui, mas o ideal é você realmente dar uma adaptada e essa faixa aqui de, esse velcro adesivo, ele veio junto com esse kit, certo? Mas se você tiver comprado só isso daqui, você vai ali num armarinho, numa loja de costura, sei lá, e pega esse velcro com adesivo, o que é que você vai fazer depois? Muito simples, você só vai pegar ele aqui, grudou aqui, grudou aqui, grudou aqui e grudou aqui, então você vai ter um difusor, certo? O meu está sujo, não tenho utilizado muito ele, mas já vai lhe dar uma pressãozinha maior, né? Quando você for fazer ali uma fotografia num evento, um evento social, um casamento, um aniversário, e ele vai ter sua utilidade, pois ele de fato é um difusor, a luz vai ficar mais suave, você não vai precisar ficar se preocupando em rebater o flash pra cima, porque a vez você tá num lugar que o teto é muito alto, então é isso aí também é um acessório barato, e que você não precisa se preocupar de quebrar, né? Porque não é coisa eletrônica, são os melhores acessórios que eu vejo desses sites chineses, são esses assim, que são a prova de erro, né? Não é coisa eletrônica que pode dar um problema e tal. É isso aí, vídeo tudo.